Galera, é o seguinte, recentemente o A-Seriously postou um negócio aí no Twitter que deixou todo mundo um pouco preocupado com o futuro do Dokkan, porque ele usou as palavras, a palavra finito, né, que pode aí explicar fim, e todo mundo começou a pensar, cara, Dokkan já era, vai acabar, tem um monte de gente que começou a postar aqui sobre várias e várias diferentes suposições, e muitas pessoas, inclusive no nosso Discord aqui do canal, começaram a se questionar se talvez o Dokkan esteja aí passando por algum problema, e talvez vá acabar. Tá, então no vídeo de hoje, eu vou tentar explicar um pouco pra vocês a minha opinião sobre tudo isso, será mesmo que eu acho que o Dokkan tá chegando no fim, será que vai ter um futuro aí com algum jogo diferente vindo pela Namco, ou será que o Dokkan tá aí muito bem e vai continuar assim, tá bom? Então antes de eu já pular pra esse vídeo hoje, que é um papo um pouco mais sério, eu vou trazer um pouco de informações que geralmente eu não trago aqui no canal, não se esquece, cara, do seu like aqui embaixo, clica no like aqui embaixo se você gosta do meu conteúdo, se você quer que eu continue postando aí vídeo todo dia de Dokkan, e se você não se inscreveu ainda no meu canal, galera, porque tem muita gente que vem aqui assistir meus vídeos e ainda não se inscreveu, vai lá, clica em subscribe, ativa as notificações também, daqui a pouco a gente vai ter a Golden Week na versão global e na versão japonesa, e você vai querer ficar por dentro, tá? Então se inscreve aí e já clica no like. Então vamos lá, galera, vamos pra notícia, tá? Primeira coisa, iSeriously, quem é esse cara? A gente já cobriu bastante aqui das suposições que vieram por causa dos posts dele. Basicamente essa aqui é uma conta no Twitter, pessoal, de alguém que tem acesso antecipado a informações sobre o Dokkan, tanto na versão global quanto na japonesa, e geralmente, pra ele mostrar que ele não sabe exatamente disso antecipadamente, ele só solta ali alguma frase, solta uma palavra, às vezes até um gif de alguma cena do Dragon Ball, e aí todo mundo meio que interpreta aquilo e geralmente acerta, tá? A gente já acertou várias suposições aí da galera, justamente por causa de alguma palavra que o iSeriously mandou. E agora ele mandou essa, finito, tá? E finito pode significar muita coisa, tanto que a galera começou aí no Twitter já a pensar o que pode acontecer, o que é, será que é algum novo personagem que vem na Golden Week, é aquele It's Over Frieza do Goku, será? Ah, será que é alguma outra batalha que alguém falou é o fim, é o finito, sei lá. Enfim, e muita gente, como no caso do nosso Discord, e muita gente na internet falando que talvez o Dokkan tá chegando ao fim. Talvez essa pessoa saiba que o Dokkan tá chegando ao fim. E a gente não tem como saber, galera. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é assim, não tem como saber se um jogo vai acabar de uma hora pra outra ou não. A gente tem que entender os sinais do jogo, os sinais da empresa por trás do jogo, e alguns outros indicadores, tá? Pra gente poder saber se o jogo tá indo mal ou não. Primeiro, vamos entender as razões pelas quais talvez um jogo acabe, né? Primeira coisa, perda de lucros. Acho que isso é meio óbvio, né? Se um jogo tá indo mal, se ele não tá dando dinheiro, talvez não valha mais a pena investir naquilo. Galera, eu trabalho numa empresa de games aqui no Canadá, eu trabalho na Ubisoft há muito tempo já, e uma coisa é fato, né? É claro que a gente quer sempre que os jogos sejam incríveis, maravilhosos, mas a gente tem que sempre lembrar que pra uma empresa se manter viva, o jogo tem que ser lucrativo, tá? O jogo tem que ser bom, obviamente. Então, se o Dokkan, de uma hora pra outra, começa a dar menos dinheiro, por mais que tenha aí uma base muito grande de fãs, é muito fácil e muito simples pra uma empresa chegar e falar, olha, não, chega, não quero mais fazer isso, acho que o time que tá desenvolvendo esse jogo precisa começar a desenvolver uma outra coisa, tá? E esse é um outro fator que a gente tem que pensar. Às vezes, a empresa por trás do jogo tem aí uma ideia de um novo jogo, e quer desenvolver um novo Dokkan, ou um novo tipo de jogo de Dragon Ball, e quer usar a experiência daquele time que usa o Dokkan, né? Que trabalha no Dokkan, pra esse novo jogo. Então, essas são algumas formas pelas quais alguém tomaria essa decisão, tá? O jogo fica obsoleto, não dá mais dinheiro, e você tem algum plano futuro pra trazer algum outro tipo de jogo, tá? Essas são alguns dos fatores que poderiam indicar aí um final de um jogo, tá bom? Mas a gente tem outras formas de saber. na internet, de como é que tá a saúde do jogo, como é que tá a saúde financeira do jogo. Porque não adianta só o jogo ter um monte de downloads, tá? O Dokkan é um jogo free to play. Se todo mundo baixar o jogo, isso não significa que esse jogo vai durar muito tempo, porque ele precisa dar lucro. Como é um jogo free to play, a galera precisa gastar dinheiro no jogo. É muito importante o gasto de dinheiro nos jogos pra que esses jogos se mantenham. Eu não tô aqui pedindo pra vocês gastarem dinheiro no jogo, não é isso. Mas, quanto mais dinheiro vocês investem num jogo, mais tempo ele deve ficar aberto, tá? É bem fato isso. E a gente tem aí como ver alguns indicadores na internet de se essa saúde financeira tá indo bem ou não. A primeira delas é pesquisando notícia, galera. Vocês podem ir num site como pocketgamer.biz e ele vai sempre aí trazer informações. Você pode aqui usar a barra de busca, colocar Dokkan e pesquisar sobre o jogo. Essa aqui é uma das últimas notícias que saíram nesse site sobre o Dokkan. Isso aqui foi em agosto do ano passado e falou sobre como o Dokkan tá acumulando muita receita aí ao longo do tempo, né? Isso aqui é desde, acho que, 3 bilhões de dólares desde o lançamento de 2015, tá? Então, desde 2015, esse jogo já faturou 3 bilhões de dólares, tá? Eu acho que isso aqui eles estão falando da versão... Eu não sei se é da versão japonesa e da versão global juntas ou se é só da versão global. Mas aqui eles até mostram que até recentemente o Dokkan era o décimo jogo aí com maior receita entre os jogos mobile puzzle RPGs, tá? Ele estava sempre ali muito bem. Ele caiu um pouco depois disso, tá? Ele estava em um patamar muito alto, mas ele foi caindo como é normal em muitos jogos. Mas nesse texto aqui fica muito bem claro como é um jogo que ainda tem um sucesso muito grande, tá? Pelo menos no Ocidente. Uma coisa interessante para vocês saberem é que em termos de downloads, parece que o Brasil é o terceiro país em número de downloads no Dokkan, tá? Perdendo só para os Estados Unidos e para o Japão. Eu acho que o fato deles colocarem em Japão deve ser provavelmente porque eles estão juntando aqui as duas versões, tá? Então, o Brasil, galera, baixa muito. Mas quando a gente olha nas receitas do jogo, o Brasil despenca, tá? Porque geralmente o país gasta bastante dinheiro no jogo de acordo com a quantidade de dinheiro que aquele país tem, né? Então, se é um país muito desenvolvido, geralmente cada pessoa gasta um pouco mais, né? O gasto por pessoa, o gasto médio por pessoa, e a gente tem termos que a gente usa isso. Eu estou tentando trazer de um jeito um pouco mais simples aqui para a gente entender, o gasto médio por pessoa no Brasil é um pouco menor do que o gasto médio nos Estados Unidos, por exemplo. Então, geralmente quando a gente analisa mercado, a gente olha mais para os Estados Unidos e não para o Brasil, tá? Porque tem diferenças aí muito grandes. O Brasil tem um potencial gigante para ser uma potência também em mobile, galera. Mas o país tem muita dificuldade, principalmente aí em termos de desenvolvimento, para que as pessoas possam crescer financeiramente e possam, por exemplo, gastar dinheiro em mobile. Isso é uma coisa que pode mudar com o tempo, claro, tá? Então é um potencial muito bom que o Brasil tem. Por enquanto, parece que é o terceiro país em número de downloads para esse jogo, mas em termos de receita, né? Em termos de gastos no jogo, não é um país que se sobressai tanto assim entre os outros países principais, tá legal? Além de a gente ver notícia, existe também uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Sensor Tower. O Sensor Tower é um site que ele vai bloquear você para um monte de coisa, a não ser que você pague aí para poder usufruir de todas as informações que ele te passa. Basicamente, é um site que muitas empresas mobile também usam para entender como que está a saúde de outros jogos ou do seu próprio jogo. Você pode, inclusive, comparar o seu jogo com outros jogos para você poder ver aí se você tem que fazer alguma coisa ou talvez trabalhar um pouco melhor na aquisição de usuários. E aqui, galera, a gente pode, nos dados que estão desbloqueados para a gente, a gente consegue ver algumas coisas, por exemplo, o ranking do jogo dentro das lojas. Então aqui, galera, só de comparação, eu coloquei o Dokkan apenas olhando para os Estados Unidos, Estados Unidos, como eu falei, é uma boa base de comparação para a gente saber o sucesso do jogo ou não, e eu estou olhando só Google Play. A gente pode olhar iOS depois, mas Google Play é uma das principais formas da gente ver a saúde de um jogo. A gente pode também ver daqui a pouco também nos Estados Unidos iOS também, que é gigante por lá. E aí, aqui embaixo, galera, a gente pode selecionar o ranking. Isso aqui é público, né? Divulgado pelas lojas. A gente pode colocar, por exemplo, esse ranking aqui. Está vendo? Top Grossing Overall. Isso aqui, galera, Grossing, o que significa? São os jogos que têm a maior receita, a maior fonte de renda aí vindo de usuários, tá? Jogos free-to-play, por exemplo, quando eles estão super ranqueados, significa que eles estão recebendo bastante dinheiro de usuários. São jogos muito rentáveis. E vocês conseguem ver aqui no Dokkan como você tem essas ondas, tá vendo? Como sobe e desce, sobe e desce. E isso, geralmente, galera, está atrelado a uma nova campanha. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei essa linha aqui, a gente está falando do dia 20 de março. Dá uma olhada aí, 20 de março, por volta aí, de 20 de março, é mais ou menos quando a gente teve um novo banner, provavelmente. Tá legal? Outro pico que a gente teve aqui, 3 de abril, eu acho que foi mais ou menos quando o Goku e o Majin Buu chegaram na versão global, tá bom? Olha como a gente tem um pico de novo. E aqui, ó, nesse pico, o jogo chegou a 16º, jogo mais rentável na loja. Aqui, 16º de novo. Aqui, ó, a gente consegue ver que teve uma campanha recente que não foi tão bem assim, tá legal? Então a gente consegue ver isso, galera, por país. Você pode olhar no Japão, você pode olhar no Brasil. É bem divertido. Sugiro aí a todos usarem o Sensor Tower pra vocês descobrirem um pouco mais sobre os jogos que vocês gostam, tá? Então, tenta reparar bem nesse gráfico aí e como o Dokkan encosta no topo, tá? Olha como ele consegue encostar no topo de vez em quando. E a gente pode aqui, na barra de busca, ver, por exemplo, o Dokkan da Apple Store, tá? E a gente pode, de novo, aqui colocar, ó, Top Grossing, iPhone Apps, Games, ou a gente pode colocar todas as categorias de apps. Vamos colocar todas as categorias? Porque aí você consegue comparar com qualquer outro app que tem na loja, não só jogos. Olha como o Dokkan, galera, sexto lugar, nono lugar, recentemente ele bateu 49, esses picos, ó, eles meio que repetem o que aconteceu no Android, mas isso aqui é no iOS. Então, de novo, você consegue aqui comparar e ver muito bem como que tá parecido com o Android, só que os picos são um pouco diferentes. Mas, galera, o Dokkan quase chega em primeiro lugar algumas vezes, galera. Alguns dias o Dokkan fica no topo, em lucro. Olha que maluquice, isso aqui não é a versão japonesa, eu tô olhando pra versão global do Dokkan, tá? A versão japonesa é outra coisa. E aí a gente pode comparar com outros jogos, tá? Vocês podem, por exemplo, colocar qualquer jogo que vocês quiserem aqui. Por exemplo, Legends. Vamos colocar Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends é um jogo mais recente, vamos olhar pra Android primeiro. O Dragon Ball Legends é um jogo mais recente e vamos ver top grossing overall. Se liga, galera. Se liga isso aqui. A gente tá olhando aqui desde o início do ano, tá? É janeiro, ó. Janeiro até agora. Vocês lembram dos gráficos, do gráfico que a gente acabou de ver do Dokkan? Olha isso, galera. Parece que o Legends, quando ele tem um pico, ele se mantém um pouco melhor, mas depois ele cai bastante. mas ele sempre fica ali, ó, 43, 42, 53. Não é errado olhar pra esse gráfico e ver que talvez o Dokkan esteja tendo um sucesso melhor, igual ou melhor, que o próprio Dragon Ball Legends, que é um jogo mais recente, tá? Então, primeira coisa é essa. Se o Dokkan tem que morrer, talvez o Legends tem que morrer primeiro, cara, tá? Porque parece, me parece que o Dokkan tem uma saúde um pouco melhor, tá? Mas tá parecido, porque parece aqui que o Legends se mantém mais. Vamos ver agora o Dragon Ball Legends no iOS. Vamos colocar aqui, ó, Dragon Ball Legends iOS. Vamos ver aqui, ó, a gente coloca de novo, ó, Top Growth em todas as categorias, ó. Vamos colocar aqui. E a gente vê que ele tem também picos incríveis, ó, 17, 14, muito parecido com o Dokkan. Então, galera, o Legends tá quase parelho, às vezes um pouco melhor e muitas vezes pior que o Dokkan. Então, os dois jogos estão indo muito bem quando a gente olha pra receitas, tá? Eles têm esses momentos de pico aí de uma forma muito saudável, tá bom? E aí a gente pode começar a olhar outros jogos. A gente pode, por exemplo, olhar One Piece, tá? Vamos comparar os Dragon Balls com outros jogos mobile de anime, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Bounty Rush do One Piece, que tem aqui quase um milhão de downloads. A gente tem o Treasure Cruise. vamos ver o Treasure. O Treasure eu acho que é um pouco mais antigo, né? Se a gente coloca aqui Top Grossing Overall, olha só, galera. Olha isso. Isso aqui é um jogo que tem chance de estar morrendo, ó. Olha lá. Os picos dele nunca ultrapassam a marca de, sei lá, 300, tá? Do Top 300. E olha como a cada pico parece que ele tá caindo, ó. Parece que ele tá ficando menor, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui já começa a apontar um sinal de que talvez o jogo seja um pouco defasado. Vamos colocar o outro One Piece aqui. Eu vou só olhar pra Android, tá? Vamos olhar pro Bounty Rush aqui embaixo. Vamos colocar de novo Top Grossing Game. Não, Top Grossing Game não. Top Grossing... É, aqui ele só tá dando jogo pra gente. Mas beleza, vai ser menor mesmo. Tá aí, ó. Tá vendo? Bem mais inferior do que o outro jogo. A gente pode olhar, galera, vários outros jogos também que tem essa pitada de anime, né? A gente tem o... Deixa eu ver... O My Hero Ultra Impact. Esse é um jogo também tecnicamente famoso. Vamos olhar aqui pra Android também. E vamos colocar Top Grossing Overall. Tá? Então, como vocês veem que é um jogo mais novo, como a curva dele é diferente com as outras curvas, porque como ele é um jogo mais novo, você tem a tendência de começar alto e aí aos poucos ele vai caindo e ele não tem os picos que os outros jogos têm. E olha como ele vai caindo, galera. Ó, ó. O ano foi passando, ó. Ele foi caindo, 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 caindo. Ele nunca consegue recuperar. Se eles não conseguirem fazer algo melhor aqui pra subir isso aqui de novo, tornar esse jogo mais interessante, o jogo começa a morrer. As pessoas começam a... a fugir do seu jogo. Eu tô mostrando tudo isso, galera. Pra vocês verem em comparação como o Dokkan, em termos de receita, pelo menos, tá muito saudável. Pode ser que os custos do Dokkan sejam altos e aí uma coisa não compensa a outra, mas sinceramente, galera, eu duvido que o time do Dokkan seja gigante. Deve ser um punhado de pessoas que trabalham pra caramba, trabalham bem e não devem ter um peso muito grande pra empresa. Então é um jogo que meio que anda sozinho, que se paga, tá? Eu acho muito difícil pensar que o Dokkan tá morrendo. não tem nada aqui nas notícias que me aponta isso. Outra forma de você ver se o jogo pode morrer ou não é o número de críticas negativas, tá? Os gráficos aqui, inclusive, eles mostram o negativo versus o positivo. A gente pode aqui voltar pro Dokkan. Deixa eu colocar aqui o Dokkan de novo. Vamos colocar de novo Android, tá? Vamos colocar aqui. Vocês podem ver, os últimos reviews são muito mais positivos do que negativos. Você tem muito mais barra verde do que barra vermelha, tá? Então é outra forma de você medir, talvez, se o jogo não tá tendo muita atualização, se tá com muito bug. Então essa é uma forma também de você descobrir isso. E a atividade também. O jogo tá trazendo mais atualizações? O jogo tá ouvindo os jogadores? Eles estão sendo transparentes ou não? E aí eu vou pro meu último ponto, que é justamente um post que saiu ontem no perfil do Dokkan mostrando resultados de algumas enquetes que eles fizeram, né? Eles fizeram uma pesquisa na real e muitos jogadores responderam. Por exemplo, aqui, ó, você quer mais eventos difíceis? Grande maioria, mais de 50% falou que quer eventos mais difíceis no Dokkan. Se a gente continuar andando por aqui, função de amigos, isso aqui é outro vídeo que eu vou fazer no futuro, tá? Porque eu tenho uma crítica grande do Dokkan sobre a função de amigos no jogo, né? Mas mostra aqui que a galera tá querendo jogar em mais co-op com os amigos. Aqui, acho que no final aqui a gente tem também, ó, suas expectativas pro futuro da versão global internacional do Dokkan, 66% dos respondentes falaram que querem personagens ao mesmo tempo que a versão japonesa e aí o próprio time do Dokkan falou que eles estão considerando fazer isso mais. Inclusive, agora a gente vai ter uma nova campanha que deve ser anunciada, tá? De acordo com o que eles falaram aqui, a gente tem algum anúncio aí dia 24 de abril, daqui dois dias, a gente vai ter um anúncio novo aí de personagens provavelmente da Golden Week e eu acho que isso aqui vai ser em conjunto com a versão japonesa também, tá? Então, galera, aqui a gente tá vendo a transparência, é óbvio que o Dokkan tem muitos problemas, eu falei isso ontem no meu tweet, inclusive, tem muitos problemas, mas tem atualizações vindo por aí, a versão Z tá ajudando bastante a gente, eles estão tentando ser mais transparentes, mostrando isso aqui, mostrando os gráficos, abrindo isso pra gente e falando como que eles vão implementar isso no futuro, isso, galera, é um excelente sinal pra gente também saber sobre a saúde de um jogo. No fim do dia, claro que tudo isso vai depender da empresa dona do jogo, se de uma hora pra outra eles decidirem que eles querem fazer um novo Dokkan, eles podem matar o jogo rapidamente, mas os indicadores pelo menos apontam pra gente que isso não vai acontecer tão cedo. Então, galera, minha opinião é que vocês devem ficar bem tranquilos sobre isso, eu acho que o futuro do Dokkan é muito bom, o Legends também, parece que tá indo muito bem, os dois jogos, eu acho que se complementam, eles têm aí diferenças bem grandes, é por isso que eu trago o Dokkan, eu sou um jogador muito mais de Dokkan do que de Legends, eu tento jogar Legends, mas não é, galera, não adianta, não é um jogo que me agrada tanto quanto o Dokkan, e eu fico muito feliz em ver que os dois estão indo muito bem, e às vezes até o Dokkan que é mais antigo vai até um pouco melhor, dependendo, claro, da campanha que chega nos dois jogos, tá legal? Então, é isso, galera, fica mais tranquilo aí, esse é um vídeo um pouco mais denso que eu queria muito fazer pra vocês, pra dar uma resposta um pouco mais clara aí pra vocês, tá? Então, o I Seriously com Finito pode tá se referindo a alguma outra coisa, e a gente ainda não sabe, talvez a gente descubra daqui dois dias, tá? Finito, fim, alguma coisa que acabou com a Terra, ou, sei lá, algum evento catastrófico, pode ser muita coisa, tá? Então, eu quero saber a sua opinião nos comentários, primeiro, você acha que o Dokkan tá morrendo mesmo? Coloca aqui embaixo nos comentários, e o que você acha que esse Finito pode significar? comenta aqui embaixo também, e não se esquece de se inscrever, galera, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve, ativa as notificações, porque daqui a pouco a gente vai ter muita coisa legal vindo aí no Dokkan, e você vai querer ficar por dentro aqui no canal, tá bom? A gente se vê então na próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho